Boa tarde, hoje vai ser o segundo treino de vocês com o time pronto, quais são as orientações do treino de ontem para hoje, o que vocês estão sentindo, ontem teve um treino com o campo reduzido, quais foram as orientações do treinador para vocês e o que vocês poderiam adiantar do clima já nesse segundo treino aí, prestes a começar com o time completo que vai jogar o amistoso. Ontem o treino foi um pouco mais corrido, um treino mais tático, a gente treinou bola parada também, já avisando no jogo de quinta, eu acho que hoje o treino deve dar sequência no início do trabalho de ontem, preparando mais ainda para quinta-feira. Ele vem todos os dias montando um time de trabalho, como o treinador falou, que ontem ele focou mais nas bolas paradas e acho que hoje ele vai dar sequência no que a gente treinou ontem. Luan, queria te fazer uma pergunta, puxando por esse fato de você ser da região norte, por uma questão geográfica, o norte acaba ficando um pouquinho mais distante da seleção brasileira, para assistir jogos, tudo isso. O que representa para você jogar no norte e qual era a tua relação, quando menor, com a seleção? Você conseguiu assistir algum jogo da seleção, tanto de base quanto principal? Eu queria que você falasse dessa sua relação de infância com a seleção, você conseguiu ter contato por essa distância mais geográfica mesmo? Como você falou, é bem mais difícil aqui na região norte ter acesso a essas coisas, mas eu estou bem feliz em vir jogar aqui no norte, Rondônia aqui pertinho, meus familiares são todos daqui, e a gente procura ter um sonho e buscar ele, né? Então, quando eu era pequeno, estava ali em Rondônia, eu sonhava em jogar na seleção, então, para mim, estar representando a seleção perto do meu estado é uma vitória muito grande para mim. Então, eu procuro estar evoluindo todos os dias, para estar realizando o meu sonho de um dia chegar na principal. Você falou que sua família ainda mora em Rondônia? Sabe se vem alguma caravana para cá, para a Arena, para assistir? Eu não sei, pode ser que sim, né? Que domingo vai ser um jogo aberto aí, até então, tomara que eles venham. E todos os povos de Manaus, todo mundo de Manaus também, que possam aparecer para nos prestigiar, né? Que é a seleção brasileira, a maior campeã do mundo. Então, todo o apoio de vocês aqui vai ser válido também. Não importa onde você estiver, se você tiver um sonho e persiste nele, focado sempre, você pode realizar o seu sonho. Como eu era de Rondônia, então, eu estava focado no que eu queria e fui buscar. Então, você tem que trabalhar e estar muito focado pelo que você quer na sua vida. Tuler, boa tarde. Tu já tens uma experiência pela seleção, foi destaque, tudo. E quais outras entrevistas que a gente vem fazendo ao longo desses dias? Tem muitas pessoas que já passaram pela seleção e outras que não. E eu vou repetir a pergunta, porque é bom sempre saber novos pontos de vista. Você, como uma pessoa que já é veterana, tem outros aí que ainda não passaram pela seleção, é a primeira experiência. E eu queria saber se tu acha que isso é bom, no caso, para te passar os teus ensinamentos e também aprender com quem ainda não está na seleção, mas que agora vai ter essa primeira experiência. Ah, eu acho que não é sempre que a gente está aqui, né? São situações, um mês, dois meses. Eu acho que a primeira vez a gente nunca esquece, né? A gente procura passar, sim, experiência, mas eu acho que quando junta todo mundo não faz tanta diferença. O grupo bem interagido. Acho que quem vem pela primeira vez se entrosa rápido e quem já está aqui há mais tempo também continua no mesmo sentido de grupo. Acho que isso não pesa muito, não. Tule, você é do Flamengo. Eu não sei se você sabe, mas tem muitos flamenguistas aqui no Amazonas. Eu acho que tem até mais aqui que no Rio de Janeiro. Eu queria saber se isso vai ser legal, se isso pode colaborar com o clima ali da partida, porque a gente sabe que os flamenguistas aqui de Manaus torcem muito pelos atletas do Flamengo, acompanham o trabalho muito. É um time que tem uma torcida cativa mesmo aqui. Então, você acha que se pode, de repente, colaborar, ter os flamenguistas ali na Arena da Amazônia? Com certeza, a gente chegou, a gente já recebeu bastante mensagem, nós do Flamengo, na rede social, recebi bastante mensagem. E é que fica meu pedido para eles virem mesmo, torcer para a gente, estar lá no estádio, junto conosco, que vai ser muito importante. Pela questão do lado técnico, o Flamengo melhorou muito a questão dos centros de treinamentos. Isso, você acha que tem melhorado o futebol de vocês da base, até para chegarem à seleção? Com certeza, o Flamengo está intensificando muito o trabalho na base, foi uma melhora muito notória, e está dando resultado, títulos, convocações e jogadores subindo profissional. Eu queria só pedir para os dois falarem, assim, como é que vocês estão se sentindo aí para esse jogo, a seleção do México já chegou, já está em Manaus, deve fazer um treino agora às cinco horas. Se vocês estão confiantes, a orientação do técnico de vocês é, apesar de ser um amistoso, buscar aí realmente uma vitória e ter um espetáculo aí para o torcedor brasileiro? A expectativa nossa é a melhor possível, a gente vai encarar como você falou que é amistoso, mas a gente vem encarando como se fosse um jogo oficial mesmo, a preparação está tudo indicando que seja isso, e a expectativa é a melhor possível para a gente fazer um grande jogo. Vamos fazer um grande jogo, começar do zero e, se Deus quiser, sair com a vitória, independente do resultado. Independente de sair goleado ou não, vamos estar focados para fazer dois grandes jogos, independente de ser o México, então, a gente é a seleção brasileira, temos que entrar com o pensamento de fazer um grande jogo, um grande futebol, um futebol bem jogado para que a próxima vez que a gente for em outros estados, as pessoas possam estar nos prestigiando também. Obrigado. 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 Obrigado.